Olá estudante do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre adição. Adição, professora, mas o que será que é adição? Você sabe que adição é a minha continha de mais, mas você sabe da onde que surgiu esse símbolo do mais? Sabe como os povos antigos faziam as contas de adição? Vamos trazer essa curiosidade aqui nesse vídeo. Vamos lá? Muito bem, no Egito foi encontrado um papiro conhecido como papiro de Heinz. Esse papiro de Heinz ou Armes, ele tinha esses dois símbolos, estão vendo? Parece dois pezinhos, né? Dois pezinhos e dois pezinhos. Quando eles apareciam assim é porque significava que está sendo somado. Quando eles apareciam assim, significava que está sendo subtraído. Então, esses dois símbolos aqui é que indicavam a operação de adição. Nossa, professora, olha só isso lá no Egito, em anos antes de Cristo, muito antigo. Agora, já os gregos usavam o símbolo de uma barra. Essa barra era representada para a soma, mas normalmente expressavam por meio de uma justaposição. O que é justaposição? Um número em cima do outro. Então, quando tinha um número em cima do outro, significava mais. Então, se alguns documentos gregos, né? Da Grécia Antiga foram encontrados, tinha esse registro de adição. Puxa, professor, aqui curiosidade, mas e como é que a gente chegou no símbolo de mais como é hoje, né? Que é uma cruz assim. Vamos lá. Nicolas Schuchat e o italiano Luca Paciolo usavam o P para plus, né? Como plus para somas e o M, menos para subtrações. Mas quem foi o responsável para poder trazer o registro dos sinais que a gente tem hoje em dia? Foi o inventor galês Robert Record. Além de criar o símbolo de igualdade, também foi responsável por introduzir os símbolos de adição e de subtração como conhecemos hoje. Tá vendo? Então, tudo na matemática vem acompanhado com o quê? Com o avanço da humanidade. Certo? Muito bem. Muito interessante isso. Mas agora que a gente viu um pouquinho da história dos símbolos, como que a gente pode resolver uma adição? Hum, adição. Adição eu sei que é somar. Somar tem a ideia de juntar os números. E para isso eu tenho dois jeitos diferentes. Eu trago nesse vídeo dois jeitos diferentes da gente fazer essa soma. Vamos ver? O primeiro é por decomposição. Decomposição é a mesma coisa que separar. Então, eu escolhi a separação aqui na separação da centena dezena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Então, olha lá, 256 eu escolhi separar. 200, 50, 6. E o 209 eu escolhi separar. 209. E fiz o quê? Juntei 200 com 200 e o 6 com 9. Por que que o 50 não juntou com ninguém? Porque não tem nenhuma dezena a mais ali, né? Só tem o 50. Mas, professora, posso trazer esse 200 para cá? Pode, pode sim. Existem propriedade, uma propriedade chamada comutativa da adição que me permite fazer isso aqui. Porque não tanto faz eu somar 5 mais 1, 1 mais 5, não dá o mesmo resultado? Dá. Por isso que eu posso mudar as parcelas de lugar. Muito bem. Então, 200 mais 200, 400. 6 mais 9, 15. Somando todo mundo, eu tenho 465. Isso para decomposição. E o algoritmo? Muito bem. O algoritmo, ele é a continha armada. E para eu fazer a continha armada, eu tenho que tomar o cuidado. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. 6 mais 9, 15. Tem que tomar esse cuidado. 5 unidades e uma dezena. 5 mais 1 mais 0, 6. 2 mais 2, 4. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre adição. Trouxemos algumas curiosidades da história da adição e dos símbolos e trouxemos dois processos, decomposição e o algoritmo usual. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri